Eu não irei se não fores comigo, só sairei com a tua presença Leva-me até o clube do monte pra te encontrar Eu não irei se não fores comigo, só sairei com a tua presença Leva-me até o clube do monte pra te encontrar Leva-me até o clube do monte pra te encontrar